A Gê veio de São Paulo e está fazendo carinho no Galo Assombração. Jogou a comida em cima? Já está acostumando a Gê, tá? Aí ó, a Gê falou para inscrever no canal, Natal Calate, aí ó, aí tá vendo? Beleza! O Hospital de Barreto, nós vamos ajudar! Tá o calado! Deixe seu like!